Oh meu grande amor, oh meu grande amor Uma das bandas mais tradicionais de forró eletrônico é o Forrozão Babysom. A história do grupo começa no final da década de 70, em Arneirós, no Ceará. Quatro décadas depois, eles conquistaram uma legião de fãs em todo o Brasil. Quem não conhece a música Meu Grande Amor? Você chegou, foi como chuva de beirão e me levou O fogo, pente da paixão, e aí? O homem é grande amor Um dos grandes segredos que impulsionou esse grupo musical no começo da carreira e que continua dando forças para ele perdurar brilhando, é o envolvimento familiar. A história começa com o senhor Clécio Alves de Oliveira, que vendeu a sua loja para bancar o sonho dos seus filhos. Começou no ano de 1977, começaram numa escolinha na cidade de Arneirós, no Ceará. Então houve apresentação dos alunos e tiraram ele para ser o trinodestino, Carlinhos, Celso e Clécio. Eu sei, meu patrão, que a luta foi muito difícil. Eu vendi comércio, eu vendi tudo o que eu tinha para começar a barra, não vou mentir. E minha esposa dizia que eu era um maluco. Tem vezes quando eu pego a conversar, pego a correla dos olhos, porque a vida foi pesada, viu? Carlinhos e Cleene fizeram história no forró. O nome B de som foi escolhido porque quando eles começaram o trabalho artístico, ainda eram crianças. Ela com oito anos e ele com dez. Junto com os dois, Celso, o outro irmão, integrou o grupo fundador. A Babysom passou a ser contratada para festas em Juazeiro, Crato, Barbalha e finalmente chegaram a lançar o primeiro CD. Com doze músicas denominado Forrozão, Babysom, Quente e Arrochado. Babysom, Forrozão, Quente e Arrochado. Sinto ciúmes de você. Paraíso feito pra nós dois. Já pensei que fosse um dia te amar. Demais, seu toque, seu. Eu vivo em casa e você não vem. Mãe, o que é que eu amei com você? Na janela brilha o sol e mesmo assim. Eu não sei o que. Eu não sei o que. Por você. Quero você. E aí, como é que vai fazer certeza? Tá faltando você. O gosto do seu beijo. Nas quatro décadas de história, outros cantores foram contratados para integrar o Forrozão Babysom. Há exemplo de Giva. Eu cheio de mato, me seduz. Como é que é? Teu corpo me deixa ferroado. Mas a história da Babysom não encerrou e continua sendo uma banda familiar. Quem acompanhou a trajetória podia ver o pequeno Jordian, filho da ex-vocalista Cleene, ainda criança, abraçado com a sanfona e participando de todas as apresentações ao lado dos seus familiares. Hoje o grupo tem a Letícia Bezerra, filha de Carlinhos, junto ao pai, dando continuidade à via artística da família. Oh meu grande amor, você chegou, foi como chuva de varão e me levou.